André Amorim tá ao vivo comigo direto lá do Parque Vaca Brava, porque a quinta-feira amanheceu com temperaturas mais baixas. André, bom dia pra você primeiramente. O porquê desse frio? A gente já tinha adiantado uma frente fria, né, que estava avançando aqui sobre o Brasil. Conta pra gente o que provocou essa frente fria e vai continuar frio nos próximos dias também ou não? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E realmente com muito frio aqui no Vaca Brava, viu, Marcelo? Magrão tá aqui tremendo, mas realmente bastante frio. Sim, né, nós tivemos no começo da semana o avanço da frente fria e depois essa frente fria já tá lá no oceano. E na retaguarda dela sobe essa massa de ar polar, trazendo temperaturas aqui pra Goiânia hoje. Hoje, começamos com 9,7 na região leste, na região central com 12 graus, na região norte com 10 graus e 10,5 na região noroeste e Goiânia. Então é frio pra goianiense e pros goianos também, já que Rio Verde começou com praticamente 5 graus de temperatura hoje. 5 graus em Rio Verde? Outras cidades também da região sul ali, sudoeste, registrando temperaturas baixas, não é, André? Rio Verde. É, já tá aí com 7,7, mineiros com 6,5, né, nós tivemos também morrinhos com 6,5 graus na região, já na região sudeste, né, de Goiás. Mas as cidades da parte, Anápolis com 10 graus, viu, Marcelo? Aqui é nossa querida Anápolis aqui. Então de Anápolis pra baixo realmente esfriou. E vamos falar de Porongatu, Marcelo? Começou com 19 graus lá em Porongatu agora. Então realmente essa massa de ar polar cumpriu, né, os prognósticos, ela chegou até na parte central do estado de Goiás. Então os municípios que estão abaixo da região, da parte, na metade do estado pra baixo, teve temperaturas aí baixas. E esse ventinho frio também pela manhã que intensifica um pouco mais essa sensação térmica. André, eu vou confessar que eu adoro frio, esse clima assim, eu sou apaixonado. Tem gente que não gosta, mas conta pra gente, vai continuar assim nos próximos dias? Vai continuar, Marcelo? Pode, até brinca assim, pode preparar o pessoal da pamonharia que vai continuar. Então, sexta, hoje com frio, amanhã, sexta-feira também com frio. E no sábado, gradativamente, essa massa de ar polar perde intensidade. Mas teremos aí, até o finalzinho de semana, o goiano e o goianiense vai poder curtir um friozinho aí. Mas com maior intensidade, hoje e na sexta-feira. Só mais uma pra gente encerrar rapidinho, André. Tinha uma previsão de chuva essa semana, até agora não choveu em Goiânia. Ainda existe essa previsão ou não? Vamos lá. Não, essa previsão já se desfaz, Marcelo, por quê? Nós estávamos até com um prognóstico, assim, de uma probabilidade, uma possibilidade de chuva, né? Nesses dias que ocorreu chuva em alguns municípios da região sudoeste e sul. Mas Goiânia, hoje, vai ter essa nebulosidade, mas não há prognóstico de chuva. Hoje, se fosse falar de possibilidade, seria 10% de possibilidade. É muito baixa, então, realmente, o acontecimento dessa chuva não poderia acontecer. Então, ficaríamos mais com a questão do frio mesmo. Tá certo. Obrigado, viu, André, mais uma vez, participando com a gente aqui no Balanço Geral amanhã, no Jornalismo da Record.